E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Panda Galera, vou mostrar aqui um jogo pra vocês que vai abrir às 1 da manhã do dia 9, tá? Vai ser 11 horas da manhã lá na China, mas pra gente vai ser 1 hora da manhã O jogo é um MMORPG, tá? Eu vi umas imagens dele, o jogo tem um gráfico bonito, muito bonito, tá? Então, pra quem quiser testar o jogo, vai valer a pena um pouquinho Então, tá aqui as imagens dele, tá? Vou mostrar aqui pra vocês A imagem do jogo, eu já baixei Só tô esperando abrir Olha essa Fênix, velho Olha essa Fênix, galera Olha isso, velho Tentou de imagem do jogo, tá, galera? Esperando carregar Carrega, 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 carrega Galera, se minha voz estiver diferente Foi mal, é porque eu acabei de acordar Eita, do que carregar uma coisa? Do que carregar, velho Não tem problema não Opa Foi mal Apareceu uns WhatsApps Tá aí, galera Ô, cacete Não manda o WhatsApp agora, velho Deixa eu ver aqui se tem mais imagens no jogo, galera O jogo, ele pesa 600 MB Pra você só baixar o APK E depois você vai baixar os 900 MB Vai dar aí um Um giga e 500 Que ele vai pesar Tá aqui, ó Mais imagens do jogo pra vocês Espera aí Aqui é a tela Quando você vai Quando você tenta Entrar Porque ele tá falando 9 do 1 Aí 11 horas Então Tem aqui, ó Mais imagens do jogo Eu não sei, tá Eu não sei se o jogo vai Aqui, ó 900 958 MB E aqui é 659 MB E aqui é 659 MB Dá um 1 GB 1 GB 600 1 GB 1 GB 600 e pouquinho Deixa eu ver se tem mais imagens do jogo aí pra vocês Pra mostrar pra vocês aqui, ó A imagem Isso aqui tá com uma qualidade bem baixa Deixa eu ver se vai... Ah, tem mais imagens Isso aqui tá com uma qualidade baixa Porém dá pra vocês verem aí um pouquinho do jogo Então Esse é o jogo que eu vou abrir Eu vou jogar ele Eu vou testar Vou ver como é que ele tá Se... Essas imagens aqui não são fake Mas Parecem Ser Jogo bonito, galera Então é isso aí Aqui tem mais... Tem mais... Mais do jogo aqui, ó Pra vocês Isso aqui parece ser o leilão Eu acho que parece ser Eu acho que parece Eu acho que parece não Eu acho que é o leilão Então é isso aí Acabou aqui, ó Acabou Então é isso aí, galera Se curtiram Deixa o like Se inscrevam no canal Se você for novo Aí aqui tá o... Vídeozinho Trailer do jogo Vou deixar aqui Eu vou dar um pouquinho pra vocês Então Falou E até a próxima